O vestiário vai dar, quando a gente ouve o passarinho cantando para o canto, o cara já se adianta pela experiência. Mais ou menos uns 20 dias atrás, eu chamei o Malco dentro do campo e falei assim, garoto, o que tu cresceu e o que tu amadureceu, as tuas tomadas de decisões, uma coisa é tu ter tecnicamente os teus movimentos, a outra é em cima da velocidade do jogo e da pressão, tu conseguir pensar e executar correto. Quando tu amadureceu, foi uma coisa impressionante. Ele fez oito gols no ano passado, talvez o nosso terceiro artilheiro, também por uma cobrança dele e área. O Luciano brincava com ele, eu digo, olha o Luciano, porque o Luciano tem cheiro de gols. Eu digo, olha aí, pisa a área, cara. O quanto ele evoluiu, o quanto cresceu. E eu disse isso a ele, eu digo, Malcom, pensa bem o quanto tu pode ficar aqui com o grau de confiança já adquirido para poder crescer e evoluir na tua atividade profissional. Não é hora de tu sair, hein? Ouve teu técnico. Pensa no que eu estou te dizendo. Foram essas palavras. E aí, eu tipo Deus. O que eu já fiz foi? O que eu já fiz aqui? O que eu já fiz aqui? O que eu já fiz aqui? O que é assim? Não sei. A questão é... É assim, antes de que você não se sente, você não tem mais um time pra você. Eu tenho que ter mais um pouco mais um pouco mais um pouco menos. Então, eu sei que é só um tempo. E é um pouco mais um pouco mais. É assim que eu vi, eu estou com uma boa coisa. Eu estou com um aviso de um pouco mais. Eu estou com a melhor coisa assim. O que eu estou com isso? Se tu pegasse, aí eu vou colocar na condicional, não gosto de responder, mas vou ser direto e claro. Terminado o ano, aquela mesma, a equipe viesse para o campeonato e disse assim, Tite é o favorito, eu ia dizer assim, está entre os favoritos. Agora, está entre os favoritos? Não, não está. Pode vir durante o seu campeonato, se ela crescer, agora é um outro estágio, é uma outra realidade. Eu falei antes, muda-se uma etapa e vamos ver como essa equipe vai responder e crescer dentro do campo. Tem um lado profissional, abriu-se seis vagas e eu chamei ontem o Christian e disse, Christian, não vai ser inscrito, eu tenho a necessidade de outros atletas e entendo, eu digo, tem um lado humano que para mim é muito difícil, pelo respeito que eu tenho por ti, pelo grau de humano que a gente desenvolveu ao longo do tempo, de todo o ano passado, porém eu vejo profissionalmente a necessidade de tu jogares, tu precisa jogar, precisa dar uma continuidade maior para retomar o teu padrão normal de atuação. Em alguns momentos do ano passado, eu falando para ele, foi por uma opção técnico-tática minha, em outros momentos foi porque machucou, quando estava dando uma sequência de titularidade, por exemplo, no jogo contra o Internacional, acabou machucando e saindo, e em outros momentos que machucou. Então o técnico entende oportunizar, por exemplo, o Maicon ou a vinda do Williams, e dar a possibilidade dele ser emprestado para retomar o seu melhor padrão e voltar. E eu disse isso a ele pessoalmente, mesmo que isso seja humanamente constrangedor, mas prefiro ser constrangedor em termos humanos, mas ser leal e falar pela frente. A mesma coisa eu falei com o Mendoza. Mendoza, tu tem condições. Veio o Luca, veio o Marloni, Romero cresceu, cara, fechou, tem o meu respeito, vai trabalhar, mas veja a tua utilização como um empréstimo para uma possibilidade de retorno para crescer. Gustavo, a mesma forma, subiu da baixa, mas Gustavo, coloquei a eles essa mesma situação. Moisés, Moisés, não te convoquei, porque vai depender da tua vontade também, da vontade do empresário, porque nós temos os dois laterais esquerdos, e tu está atropelando, pô. Só que não dá para trabalhar. Se tu te prontificar também a poder, pô, eu vou esperar a minha chance, e vão estar, possa ter a possibilidade de inscrição dele também, porque a qualidade dele é muito boa. E para fechar, até para esclarecer, a lã mineiro também eu chamei na frente da direção e disse assim, na hora que tu entrar em forma e tiver o mesmo peso dos demais, a possibilidade de inscrição, ela está aqui em aberto. Não vai depender de mim, vai depender de ti.